Fala meus brothers, Johnny aqui começando mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês umas dicas aí do mistério, é legal Deixa aquele like e let's ir embora pra mais um Diário do Guerreiro Mas antes de começar esse vídeo, vamos falar da Niswap, que é uma plataforma de arbitragem que compra onde tá mais barato e vende onde tá mais caro É um robô que faz pum, rapidaço Bom, deixa eu fazer meu login aqui, tem um código de autenticação de dois fatores pra gerar mais segurança pra minha conta Então não adianta tentar me hackear que o negócio aqui é bruto, meu irmão E como funciona essa plataforma? Você vai colocar uma grana aqui, aqui tá todos os meus rendimentos Ela vai te render até 23% ao mês, de 0.3 a 0.7 ao dia Lembrando que só a média pode dar mais, pode dar menos também Essas aqui são as operações que ele já tá me pagando Eu fiz aqui um investimento de um dia pra fazer o teste na plataforma, coloquei 500 doletas Ele comprou aqui, todas as listagens que ele tem Ele comprou mais barato e vendeu mais caro Comprou na Mexc e vendeu na CoinEx, no caso eu fiz aqui com o Ethereum Ele me rendeu 3 dólares em um dia Agora eu já parti pro plano automático Eu já falei, ó, quero que você fica comprando e vendendo aí e tudo mais Tem 5 dias que eu tô na plataforma e já me rendeu 11 dólares com 400 dólares que eu tenho aqui estacado Então esses 11 dólares eu já posso tirar se eu quiser Ou eu tiro o valor total no final dos 10 dias, afinal de contas está estacado o meu dinheiro Aqui você vê os detalhes, eu fiz com BNB e fiz com BTC também Detalhes das transações, ele te mostra tudo, onde ele comprou, onde ele vendeu, como é que foi feita a coisa Cara, muito legal, tô gostando E lembrando, se você fizer o cadastro com o link que eu deixei na descrição, você ganha 5 dólares É lógico que pra ganhar esses 5 dólares você tem que depositar 30 Então ao invés de investir 30 dólares, você investe 35 dólares e começa a render pra você Ah, Johnny, mas dá pra sacar? Tem vídeo aqui no canal eu fazendo toda essa operação, sacando dinheiro e tudo mais Gostou? Fala pra mim no comentário e se cadastra Parte 1 do mistério aqui, ó Ele mandou pegar um lance do ouro aqui, ó Olha aqui, ó, ourinho aqui, ó Olha aqui, olha aqui, esse aqui ficou fácil, né? É só pegar e levar pro coroa lá Mananatene, minou essa parada aqui Eu vou pegar, eu vou dar uma olhada nos outros lagos pra ver se nos outros lagos tem também Provavelmente sim, ó Ouro fluvial Vou pegar esse daqui e já vamos ali pro lago do lado Tem, ó aqui, ó, tá azulzinho aqui, ó Porque isso aqui é lago, ó Então vamos ver lá se tem também Beleza, deixa eu ver quantos ouros o cara quer Será que só é esse aqui? Vamos ver Às vezes é Vamos lá, tô chegando na próxima lagoa aqui Vamos ver se a próxima lagoa tem Tem, já tô vendo aqui, ó Tá brilhando aqui o negócio, ó Vocês viram um brilhinho ali? Eu acho que eu vi, tô ficando doido Aqui, ó Brilhou, mas tá fora da... Tá fora da lagoa, velho Não deu problema, não Vamos pegar aí Lagoa 2 É aqui, ó, do ladinho Depois eu vou pra terceira ali Deve ter um tempo de respawn também A gente fica fazendo essa rotação pra pegar o ouro Fluvial Esse mistério aqui vai ajudar Porque dá bastante item O que que eu vou ganhar fazendo mistério Além das paradinhas? Vem aqui, ó, clica na corneta Vou dar uma olhada, ó Nível de... Ó, completar mistério, ó Vai dar 6 estátuas vermelhas E 5 desse aqui, ó Do Panax Flor venenosa Depois tem esse, esse, esse Aí vai, né Até aqui, ó Essas 10 gorduchinhas aí, mano Pô, isso aí vai fazer uma diferença, hein Isso vai fazer uma diferença boa Essas gorduchinhas Vou terminar de pegar as paradas aqui Galera, eu tô aqui até agora Dá uma olhada no reloginho aqui Pra ver o tempo que eu tô direito Já até perdi o tempo aqui E até agora não respawnou Eu achei 3 nesse laguinho 3 nesse laguinho E 3 nesse laguinho Esses aqui, esses dois aqui Tão fora da água Esses aqui tá na água Esse aqui, esse aqui tá em volta aqui, assim Fora da água E ainda não respawnou Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma praça Alguma coisa assim E depois eu volto pra ver Se ele já respawnou Pelo jeito demora Mas são 10, né A gente tem 9 Tá na mochilinha aqui Que doideira, né, mano Olha que loucura Muito bem, meus brothers Eu fiz uma pracinha aqui, ó E agora sim, respawnou Olha lá Tá aí de novo Demora pra caramba Pra respawnar a paradinha aqui Mas não tem problema Só pegar de boa Vai que vai Já perdi até o tempo Que tá dando isso aqui De gravação Uma câmera Tá até do outro jeito Aqui já, ó E on go Tá bem na entrada aqui, galera Beleza E agora ele vai pra Terceira parte do mistério Que é matar Mil soldados de terra A corta Galera, tá no deserto Fantasia mesmo Esse é o ponto positivo Tá aqui, ó Nesse boss aqui Cadê você? Aqui, ó É aquela coisinha gostosa De matar mil bichinhos, né Já pra dar aquela Esquentada maneira Tem um cara aqui, ó O Lady Dog Tá aqui, ele deve Tá fazendo também Vou ver se ele tá fazendo Se ele tiver fazendo Eu faço junto com ele Bom, galera Depois de terminar De matar Aí fica guardia, né Aí sim, brother Ó Terminou essa parte Do mistério Agora tem que entregar Lá pro carinha, né Então o que a gente vai fazer Volta aqui no Fantasia Encontramos uns previstos aqui Uns carinha Doido aqui, mano Ó, olha aqui Já tá aqui do lado, ó É no vilarejo Você já pode Teleportar direto pra lá E falar com carinha, tá Mesmo que se a gente Pegou a quest E a gente termina Mais uma parte Desse mistério Que com certeza Vai chegar na parte Chata, né, mano Aí Aí eu quero ver Vamos lá Young Go Como o servidor Que tá em guerra Tinha uns caras Vindo aqui Aquela perturbada Básica, né Vamos lá Flor Venenosa O próximo Era a próxima rocha Onde fica Young Zulu Exilado No deserto Fantasia, certo? Esse É o lugar onde a bruxa Venenosa está Não posso ficar parado aqui Então beleza, galera O que a gente vai fazer Vamos telar aqui Se não me engano Nesse bosa Azul Vamos conferir agora Que tem uma rocha Bem no meio Né Ó, tem uma rocha aqui E o cara Tá aqui Vamos ver Essas aqui Ah, moleque Aí tem um papinho Beleza Vamos lá Mais uma parte Terminada E vamos ver O próximo mistério Ó, era pra dar uma olhada Nas árvores mortas Certo? Deve estar perto É melhor Procurar Pista 6 Bom, pra pegar a raiz Galera É árvore morta Árvore morta São essas árvores Árvore seca Então vamos lá Na árvore seca Dar uma rodada Que aqui deve ter Uma mãozinha, tá? Vamos ver aqui, ó Ó, tem uma mãozinha aqui, ó Vou pegar 10 também Se eu não me engano Caraca Ih, maluco Olha lá Apareceu um cogumelo Que doideira é essa, mano? O cogumelo ficou brabo, meu irmão Sabe aquele drop A parada? Não sei E é fortinho o cogumelo Tá o fungo ali É Tem HP, mano Ah, é lá Ah, pode crer Você vai matar o bichinho, ó Da hora Vamos rodar o mapa aqui Pra ver onde tem mais árvore seca Aqui Tem árvore seca Você vai lá na mãozinha Puxa, sai o cogumelo Mata o cogumelo E GG Caraca Que da hora, mano O primeiro foi aqui no portal, tá, galera? Foi nesse portal aqui, ó Subindo um pouquinho o mapa Saindo do portal Subindo aqui, ó Tem essa árvore E tem essa daqui Deixa eu ver se essa daqui de cima também tem 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 mãozinha também, ó Então aqui Vamos ver se vai dar dois também Isso aí já são dois, quatro, né? Então vai pra seis Sempre tem uns carinha besta, né, véi? Pra atrapalhar o rolê, ó Sempre tem O cara matou os bichos, véi E vazou Olha isso, cara Corre não, fi Volta aqui Tá correndo por quê? Ué, bate, corre Tá certo Bate, corre, né? E aí, ficou alguma dúvida? Espero ter ajudado vocês Depois tem que terminar o mistério Aquela última parte ali é complicado Já matei o boss mais de dez vezes E ainda não vê o baú vermelho Quando vier eu gravo E falo, beleza? Bom, quer entrar em contato comigo Tá aí o e-mail Lembrando Lives aqui no YouTube Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou